Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui Tiago com o canal Vida no Campo. Então pessoal, nesse momento estou aqui naquela roça que a gente plantou. A roça que aí tombamos e plantamos o capim. É uma área de 8 tarefas, não chega nem a 3 hectares, é menos que 3 hectares, são 8 tarefas. Então pessoal, esse verdinho que vocês estão vendo aí, não é capim não. Isso daí é mato pessoal. O nome desse mato a gente conhece aqui como bomburrá. E não é interessante que esse mato ele fique aí. Por isso a gente está passando veneno, a gente começou a passar veneno aqui na roça. Eu vou estar mostrando aqui para vocês o que está acontecendo. Observem, aqui é onde a gente samiou a semente do capim. Já nasceu um pezinho, logo mais nasceu outro pezinho, aqui outro. E aqui outro mais grandinho que já está até com o cacho. Ali são alguns pezinhos de milho que escapou. A gente plantou o milho pessoal e as chuvas foram muito poucas após. Então a gente perdeu, pode-se dizer a roça completa de milho. Então o que vai dar para aproveitar é isso aqui pessoal. E é o mais importante, que é o capim. O que importa em uma roça pessoal é ter isso aqui. Isso aqui é alimento para o gado. Então, observem. Aquilo ali não é capim. Ali é só mato. Bomburrá. Então a gente está passando veneno aí para que esse mato ele morra. Porque se ele ficar aí não funciona. O capim, observem. O capimzinho que está nascendo nesse tamanho, dentro de um mato desse aqui, ele fica totalmente sufocado. E não consegue crescer e desenvolver. Então por isso, a gente está aí passando veneno para matar o mato. Para que o capim consiga se desenvolver. Do jeito que ele está aí, o capim não vai crescer. E observem, é muito pessoal. Tem muito mesmo. Aquela parte ali mais embaixo, está dando de vocês verem aí. É onde está, onde tem essa parte aí que está totalmente verde. Não é nem um pé de capim. É apenas mato. Bomburrá. Então a gente está, estamos passando aí um veneno. Para que esse mato, ele morra e não exista mais. Só assim vai ser possível a gente ver essa roça aqui. Igualmente aquela outra lá, onde os bezerros estão. Onde tem capim. Observem, mais alguns pés de capim aqui. Então pessoal, graças a Deus aqui choveu, está chovendo. Observem, a terra está molhada aí pessoal. Então agora o capim que a gente plantou, o que já tinha nascido vai se desenvolver. Igualmente esse, já está soltando até o cacho. O que já tinha nascido vai se desenvolver. E o que não nasceu ainda, vai nascer e vai se desenvolver também. Graças a Deus as chuvas vieram, as chuvas estão voltando. Então agora vai ser possível a gente formar mais uma roça de capim. Observe pessoal, isso aí é o capim bufel. Capim que a gente semeou a semente aí na terra. Observe, está muito bonito. Porém, precisa ser tirado esses matos. Observe, vai até ali mais na frente. Tem muito bamburrá, tem muito bamburrá que precisa ser tirado. Observem, aqui também matos, são matos. Mas com o veneno aí que a gente vai estar aplicando, acredito que vai estar resolvendo. Observe aqui mais uma vez, capim pessoal. Capim, capim, capim também. Precisa ser apenas passado o veneno para derrubar esse bamburrá. Então a gente vai estar terminando aí esse processo de aplicação do veneno. Logo mais, vamos estar trazendo resultado. Meu sonho é ver essa roça aqui, igualmente aquela lá onde os bezerros estão. Onde a gente já gravou alguns vídeos lá. Então meu sonho é ver mais uma roça aqui formada de capim, para nos dar a possibilidade de criar mais animais. Então pessoal, esse foi o vídeo trazendo aqui para vocês esse processo que estamos fazendo aqui na roça. Que é da aplicação aqui do veneno, para estar acabando com esse mato. Para que o capim cresça e se desenvolva com mais facilidade. Então vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado por assistirem. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.